Música Olá pessoal, hoje nós vamos fazer uma simulação de uma visita domiciliar buscando focos do musculpa Aedes aegypti. Salve! A visita domiciliar começa sempre no pátio da residência, um agente de saúde de costas para a residência. Assim a gente começa sempre pelo lado direito, em modo a sistematizar a visita e evitar que possíveis focos do mosquito fiquem de fora da misturinha. Aqui como vocês podem ver, nós temos um pote de sorvete que foi esquecido no pátio da casa. Ele, embora estivesse emborcado para baixo, ele é um potencial foco de desenvolvimento do mosquito Aedes aegypti porque uma chuva, um temporal, um vento pode virar ele para cima, fazer com que acumule água e assim venha a desenvolver, dependendo do tempo que fique exposto, os mosquitos. Dessa forma a gente vai aconselhar a moradora para remover esse pote daqui e descartar ele ou armazenar em outro lugar limpo e seco. Música Continuando a vistoria, sempre pelo lado direito da casa, a gente encontra esse lado do pátio, onde a gente tem bastante focos potenciais do mosquito. garrafas, latas de tintas abertas, alguns outros tipos de materiais que podem acumular água e ser foco para o desenvolvimento dos ovos e das largas do Aedes aegypti. Então nós vamos, junto com a moradora, remover esse material que está depositado aqui no pátio da casa. Música Nós continuamos contornando a casa, sempre pelo lado direito. Nesse ponto da casa, nós encontramos essa planta, suportada por um pequeno baldinho, que ao remover o vaso, apresentou um acúmulo de água. Nesse momento, a gente vai orientar a moradora a remover essa água e higienizar esse pote. Essa samba nós vamos fazer em conjunto, mostrando já, realizando e mostrando para ela como se faz isso. Ao final dessa samba, nós vamos perfurar o assoalho desse pote, evitando novo acúmulo de água. Música Aqui nós encontramos o pote de bebida e comida de água dos cachorros, dos animais doentes. Esse pote, ele contém um acúmulo de água, né? E na nossa pistoria não encontramos nenhum resíduo de ovos ou árvores do mosquito. No entanto, nós vamos aconselhar a moradora a limpar esse pote duas vezes por semana para evitar que isso venha a acontecer. Música Ao entrar no pote de bebida, encontramos esse tipo de vaso de planta. Se tivermos um vaso, encontramos um prate com pratinho embaixo do vaso. O prato está limpo, higienizado, não há acúmulo de água, nem risco de desenvolvimento do mosquito. No entanto, nosso aconselhamento para a moradora deve ser virar esse prato para evitar que ao colocar a água, acumule água embaixo dele. Ok? Ou então mantê-lo sempre bem higienizado. Nesse outro ponto da casa, encontramos um outro vaso de plantas. Esse sim, corretamente, com o correto uso, não há acúmulo de água embaixo, não há prato. O indicado para os nossos moradores. Música Bom, pessoal, terminamos aqui a nossa visita domiciliária. Não encontramos nenhum grande depósito. Os pequenos depósitos encontrados foram corretamente entendidos. Nós já agendamos o nosso retorno à residência. Agora, nós vamos voltar à unidade básica de saúde e preencher o ESUS. Música 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 Música